Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Kaline Bertolini e em nome da ST Genetics hoje nós apresentaremos o webinar sobre testes genômicos aqui no Brasil. Desde a introdução dos testes genômicos na pecuária de leite em 2009, houve mais progresso genético nos últimos 11 anos do que nos 50 anos anteriores à indústria. Para falar mais sobre isso, é com muita honra que a ST Genetics recebe Rafael Ribeiro, médico veterinário e gerente da linha leite da ST Genetics Brasil. Muito obrigada por participarem conosco e obrigada Rafael por aceitar o nosso convite. Olá Kaline, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho dessa tecnologia e principalmente do pacote de soluções completo em genômica que a ST Genetics, através da Genetic Visions, tem oferecido para o mercado mundial e especificamente para o mercado brasileiro desde janeiro de 2019. O primeiro ponto é por que utilizar provas genômicas? Por que a genômica tem se mostrado essa tecnologia capaz de revolucionar o mercado? Para isso, a primeira pergunta que a gente se faz é por que um animal produz de forma mais eficiente ou produz mais do que o outro no mesmo sistema de manejo ou no mesmo sistema nas mesmas condições. Obviamente existe um fator genético envolvido e é nesse fator genético que a gente foca quando fala em melhoramento genético. Melhoramento genético, de uma forma muito simples, se faz dentro das fazendas com dois passos. O primeiro deles, a seleção, onde eu seleciono tanto machos quanto fêmeas que vão compor a minha próxima geração e o segundo, acasalando esses animais. E o objetivo do melhoramento genético, de uma forma bastante simplista, é aumentar a frequência de animais produtivos conforme o passar das gerações. Mas o que é seleção? Seleção nada mais é do que tomar decisão. Eu tenho que tomar a decisão dos animais que vão compor a minha próxima geração. Mas como eu faço isso dentro de um rebanho onde eu não tenho informação nenhuma? Como eu ranqueio os meus animais para saber quem é a minha número 1, a minha número 6, a minha número 10, a minha número 20? Quem são os animais que estão no meu top 10%, no meu top 20% ou nos meus últimos, ou os meus animais de menor mérito genético? É muito importante que a gente consiga ranquear os animais para que a gente adote estratégias de multiplicação dos animais que têm essas características ou que carregam essas características mais desejadas. E algo que está muito, muito, muito ligado na assertividade ou no quanto eu consigo ter de confiança ou confiabilidade nesse processo de ranquear os meus animais e adotar estratégias de multiplicação dos meus melhores animais, é a fonte da informação que eu estou utilizando. Através da história, nós iniciamos o processo de avaliação visual dos animais, tão logo começamos a, tão logo iniciamos o processo de domesticação desses animais. Depois vieram as medições com pesos, dimensões, tempos e com a entrada do controle ou com o crescimento do banco de dados dessas medições, nós através de estatística básica conseguimos gerar o que a gente chama de valor genético, né? Iniciando com valores genéticos de baixa confiabilidade até alcançar valores genéticos de alta confiabilidade que foi com a introdução do modelo animal que tem mais ou menos 25 anos ou na década, no final da década de 80. Nós tivemos a introdução do modelo animal que a gente conhece muito bem, falando aí em melhoramento genético animal, melhoramento genético de gado de leite, através dos testes de progênio, né? Nós tínhamos todos provados de altíssima confiabilidade, mas que tinham um problema relacionado a tempo e ao custo dessas provas. Depois da introdução da seleção genômica, nós tivemos um aumento considerável de confiabilidade nas avaliações genéticas e pudemos ter provas extremamente confiáveis de animais ainda sem progênio. Por quê? Porque nós introduzimos num modelo animal, ou nessa equação matemática, informações vindas diretamente do DNA do animal. Ou seja, nós sabemos se aquele animal específico carrega ou não carrega aqueles genes que são responsáveis por melhorar ou não determinadas características. Então, o quanto vale a informação genômica? O quanto ela é capaz de adiantar informação de alta confiabilidade, né? Para isso, vamos comparar, por exemplo, o que a gente usava até então, que é a avaliação por pedigree. Todo mundo está acostumado a fazer acasalamento, fazer até algum tipo de ranqueamento por pedigree. As informações de pedigree, por exemplo, se eu tenho três gerações de pedigree e tenho certeza que essas gerações estão corretas, elas se equivalem a informações sobre sete filhas em produção daquele animal. Significa que se eu tiver três gerações pai, avô materno e bisavô materno, eu consigo gerar uma prova para aquela fêmea que tem a confiabilidade de sete filhas em produção. Para a produção de proteína, que é uma característica de heredabilidade moderada, média, a genotipagem, ou seja, essas informações que a gente falou que vêm diretamente do DNA do animal, equivale a um valor adicional de 34 filhas. Ou seja, utilizando prova genômica com a matriz de parentesco de pedigree, é como se a sua bezerrinha, aquela bezerrinha que acabou de nascer e você coletou o material genético dela, genotipou e tem a prova genômica dela, já tivesse 41 filhas com primeira lactação encerrada. É como se aquela bezerra já tivesse 41 filhas com primeira lactação encerrada e com informações para a produção de proteína a feridas. Então, o que a gente consegue ganhar com a introdução da genômica é um tempo absurdo na avaliação genética dos animais. E isso com o incremento da confiabilidade da informação que a gente está utilizando. De uma forma geral, o ganho genético anual de uma população ou dentro de um rebanho, ele é afetado dentro de uma equação simples, onde a genômica nos auxilia, nos ajuda a aumentar muito a acurácia da informação que eu estou utilizando, ou seja, eu consigo utilizar uma informação de muito mais confiabilidade por essas informações que a gente já viu. Uma bezerrinha ter uma prova para a produção de proteína, por exemplo, como se ela tivesse 41 filhas com primeira lactação encerrada. Com isso, eu consigo aumentar a intensidade de seleção, inclusive utilizando biotecnologias como o semen sexado. Diminuo o meu intervalo entre geração, porque eu consigo utilizar animais mais jovens, com maior confiabilidade na prova desses animais. E tudo isso promove esse aumento de ganho genético anual. E é exatamente essa utilização de genômica que foi responsável por aumentar em quatro vezes ou quadruplicar o ganho genético anual, por exemplo, da população de touros americanos para mérito líquido, nos últimos anos pela introdução da genômica. A ST Genetics, através do seu laboratório de genômica, Genetic Visions, oferece um pacote completo e flexível, o Vision Plus. O Vision Plus é composto por dois produtos, o Vision 20 e o Vision 75. Ambos produtos extremamente confiáveis e validados pelo CDCV. O nosso objetivo é fornecer ferramentas de genômica valiosas para que nossos clientes possam tomar as decisões no tempo oportuno, de maneira confiável e segura. O Vision 75 é o carro-chefe desse programa. É o produto que nós já comercializamos desde janeiro de 2019. É o maior conteúdo hoje disponível no mercado com a utilização de um chip de aproximadamente 70 mil marcadores. E por que isso é importante, a gente falar da quantidade de marcadores? Os marcadores são como placas de trânsito numa rodovia. Eles indicam, por exemplo, onde estão localizados os genes responsáveis por esse aumento ou diminuição ou não aumento na produtividade. E quanto mais marcadores eu tenho espalhados por todo o genoma do animal, mais confiável é a informação advinda dessa genotipagem. O Vision 75 é o líder de mercado em precisão e conteúdo de marcadores, porque ele entrega uma genotipagem com aproximadamente 70 mil marcadores, sendo a maior lista dentre os 80 mil marcadores hoje utilizados no CDCV para rodar as avaliações. Isso diminui a necessidade de um processo que a gente chama de imputação. Então, você pode entregar, por exemplo, uma lista de 10 mil marcadores para o CDCV, eles vão ter que pegar esses 10 mil marcadores e fazer uma predição de como seria esse genótipo, ou essa sopa de letrinhas, nos 80 mil marcadores que eles utilizam. Então, nesse processo, alguma informação pode se perder, porque ela não é 100% precisa. Então, quanto menos eu preciso do processo de imputação, maior a chance de eu ter realmente a prova do animal sendo demonstrada nos números que são soltos ou avaliados pelo CDCV. No pacote de marcador genético, vale a pena salientar que nós entregamos todos os marcadores genéticos sem custo adicional. A gente acredita e a gente entende que esse pacote do Vision 75 tem que fornecer o maior número de informações para a tomada de decisão do nosso cliente. Podemos destacar no pacote completo do Vision 75, sem custo adicional, os marcadores para todas as proteínas do leite, incluindo a beta-caseína A2, uma proteína do leite que tem estado bastante em evidência nos últimos anos. Todas as doenças genéticas recessivas, incluindo aquelas específicas de raça, têm o seu teste realizado na mutação causal. Qual que é a diferença? A diferença é, nós temos os marcadores, ou as doenças genéticas recessivas que vêm do CDCV. Muitas vezes, essas doenças, elas têm o seu resultado baseado naquele processo de imputação. O animal realmente não tem o gene testado. Aquele gene responsável por aquela mutação ou por aquela condição genética testado e com o resultado lido. Então, 100% do pacote de marcadores que a gente entrega no Vision 75 tem esse teste feito para mutação causal. Ou seja, se o animal é portador, ou se o animal é A2, A2, ou se o animal é A1, A2, ou se não foi possível ler, esse resultado vai estar bastante claro para o nosso cliente. E, obviamente, nós temos que destacar aqui algo que é único e exclusivo dentro de um pacote do Vision Plus, que é o Ecofeed. O Ecofeed hoje é o índice de eficiência alimentar mais confiável no mercado, possuindo um banco de dados extremamente extenso. E todas as fêmeas hoje da raça holandesa testadas com o pacote Vision Plus recebem a sua informação de Ecofeed. Então, basicamente, o que nós temos no Vision 75, primeiro de tudo, destacar que são valores genômicos fornecidos pelo CDCB, que é o órgão responsável por rodar a avaliação americana. Então, 100% do nosso produto, 100% do nosso teste, são validados e oficializados pelo CDCB. Então, destacando as características, um pouquinho do resumo das características oferecidas pelo Vision Plus 75, o primeiro ponto a ser destacado é que ele é 100% oficial e as informações são fornecidas ou rodadas pelo CDCB, órgão oficial americano responsável por rodar as avaliações genéticas. Então, são basicamente 75 características, dentre elas, seis características de produção, 20% voltadas para a saúde e longevidade, 21% de conformação. Possuímos todos os índices de raça, sendo que os principais deles para a raça holandesa, no caso, o TPI, e para a raça Gersen, o JPI. Os marcadores do leite, todos eles estão incluídos, sem custo adicional, incluindo a beta-Caseína A2. E aí nós temos também os resultados muito, muito importantes do EcoFeed. É possível fazer a descoberta de parentesco, isso é algo bastante interessante, porque na nossa realidade nós sabemos que muitas fazendas estão crescendo e com isso elas acabam comprando animais, adquirindo animais, e ele faz essa descoberta de parentesco. Se você não tiver a informação de pai e avô materno, e esses animais forem frutos de touros que têm avaliação genética ou genômica no CDCB, o resultado volta te dizendo quem são o pai e o avô materno desse animal. E é possível, obviamente, utilizar a ferramenta do cromossomo-meido, que é o nosso acasalamento genômico com o Visium Plus 75. Mais recentemente, visando expandir o seu portfólio de produtos, a Genetic Vision lançou o Visium Plus 20, um teste desenvolvido em parceria e com a validação do CDCB, com foco em resultados rápidos e com as características de maior importância ou de maior relevância para uma tomada de decisão acertada. O Visium Plus 20 é uma fotografia instantânea de um grupo de animais para que possam ser tomadas decisões baseando-se em 20 características de alta relevância econômica. Nós temos um teste compacto e extremamente confiável, com valores genômicos também fornecidos pelo CDCB. Volto a frisar, 100% dos produtos que nós comercializamos, no que tange a avaliação genética ou a estimativa de PTAs, tem os valores fornecidos pelo CDCB. São 20 características, dentre elas, para destacar no grupo de produção, produção de leite, produção de gordura e proteína, tanto em porcentagem quanto em libras, saúde e longevidade. Nós temos vida produtiva, que é uma característica muito importante, livability, células somáticas e DPR. Sendo que DPR é a característica que possui maior correlação com todas as características de saúde do CDCB. Em conformação, nós trazemos resultados para composto de ubre, composto de pernas e patas e score de condição corporal. Índices de seleção também estão incluídos, como mérito líquido, mérito queijo, mérito fluido. Marcadores do leite, nós fornecemos K-caseína, beta-caseína A2, beta-caseína AB e beta-lactoglobulina. O importante é que esse é um teste que também traz todos esses marcadores de leite testados para o marcador específico. O pacote de características do Vision Plus 20 ainda contempla o Ecofeed, a descoberta de parentesco e é possível utilizar as informações do Vision Plus 20 para rodar o nosso acasalamento genômico, o cromossomo ao meio. Então, o Vision Plus 20 é uma ferramenta confiável, um teste compacto e validado pelo CDCB. Mas por que nós fomos atrás de gerar uma nova informação ou de criar um novo produto? Ele é uma excelente ferramenta, principalmente para algumas aplicações básicas. Produtores novos na genômica, que estão querendo entrar na genômica, ele é um ótimo ponto de entrada, porque uma pergunta que é recorrente é mas eu preciso testar 100% dos meus animais? Obviamente, você pode testar os seus animais com o Vision Plus 20 e depois fazer o upgrade para o Vision Plus 75 somente daqueles animais que você vai utilizar dentro do teu programa de acasalamento, do teu programa de melhoramento. Então, é melhor do que utilizar, sem dúvida, somente como um pré-teste as informações de pedigree e ele tem um melhor valor com o conteúdo reduzido. Então, são 15 características do CDCB, são 4 marcadores de leite e principalmente para todas as fêmeas testadas com o Vision Plus 20 da raça holandesa, você tem o Ecofeed. A avaliação genômica fornecida pelo CDCB, ela contempla somente fêmeas, isso é bastante importante a gente frisar. Machos não podem ser testados no Vision Plus 20. Ela possui a descoberta de parentesco, animais comerciais ou de compra, isso é uma ferramenta bastante interessante. A correlação dela com o Vision Plus 75 é altíssima, então, assim, ela pode ser utilizada, inclusive, como uma fotografia para depois eu utilizar isso como um pré-teste. Alguns pontos interessantes e que são necessários que a gente esclareça é que ela é uma avaliação única. Ela não tem, ao longo do tempo, os animais não têm atualizações nas suas provas. Então, o acasalamento genômico, ele é possível utilizando a endogamia dos touros, mas no caso do Vision Plus 20, somente com touros da bateria da ST e no primeiro acasalamento. Então, assim, ao longo do tempo, se eu quero continuar utilizando aquele animal dentro do meu programa de seleção e atualizando a prova desse animal, é necessário a gente fazer um upgrade para o Vision Plus 75 utilizando a mesma amostra que já foi genotipada. Não há necessidade de eu coletar uma nova amostra. Então, é algo bastante dinâmico dentro do processo. Então, eu consigo utilizar o Vision Plus 20 para fazer como um pré-teste nos meus animais, ranquear esses animais e, por exemplo, aqueles animais que eu não vou utilizar no meu programa de melhoramento, ou que eu não vou utilizar para poder produzir genética deles, eu já não faço o upgrade para o Vision Plus 75. Dessa forma, eu consigo poupar, obviamente, diminuindo os meus custos gerais com o meu programa Genome. Então, uma estratégia bastante interessante da utilização do pacote como um todo, seria eu testar os meus animais no Vision Plus 20, ranqueá-los pelo meu índice de seleção ou pelas características que eu estou buscando melhorar, que eu busco melhorar dentro do meu rebanho e, depois disso, eu fazer o upgrade somente daqueles animais que eu vou utilizar, seja ele 30%, 50%, 70% ou que vão permanecer dentro do meu programa de melhoramento genético. Por isso, a gente acredita que oferece ao mercado um pacote completo e flexível com a utilização do Vision Plus 20 e Vision Plus 75 e a possibilidade da utilização integrada entre os dois testes. Eu consigo utilizar o Vision Plus 20 como um pré-teste e, depois, fazer o upgrade somente dos animais que eu vou continuar tendo dentro da minha propriedade ao longo das gerações. Toda a robustez das provas genômicas, toda a confiabilidade e a flexibilidade do programa Vision Plus é bastante importante para a gente. Mas algo que é muito importante para a gente é que essa informação seja aplicada de uma forma integrada e que agregue realmente valor no ganho genético dos nossos clientes. A ST Genetics, então, oferece a possibilidade de acelerar o melhoramento genético combinando todo esse background de provas genômicas extremamente confiáveis, o melhor da genética, seja qual for o seu objetivo. Nós temos pacotes ou especialidades de touros que se adequam aos mais diversos objetivos de seleção. Semi-sexado, na tecnologia sexado Ultra 4M, a tecnologia mais provada do mercado, que tem entregue taxas de concepção comparáveis ao semi-convencional e a abordagem única do nosso programa de acasalamento genômico, o cromossomo aumente. É muito importante para a gente que todo esse potencial e toda essa informação transforme a vida das pessoas, que ela entregue realmente o valor que a gente precisa para os nossos clientes. Isso aumentando a rentabilidade dos rebanhos leituros. Dessa forma, eu agradeço o tempo de vocês, agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para responder qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questionamento que possa, porventura, existir. Rafael, muito obrigada pela apresentação, por esclarecer, eu diria até traduzir um pouco dessa linguagem genômica, que às vezes parece complicada, mas, na verdade, não é se a gente utiliza a ferramenta e a assessoria correta. E é importante ressaltar que a equipe da ST Genetics dá o respaldo ao produtor desde o momento de decidir qual teste é o melhor para aquele caso isolado até o final, como interpretar esse monte de números complicados de uma forma de acasalamento em si, de uma forma palpável na prática. E nisso, a gente tem algumas perguntas que podem vir a aparecer na minha propriedade. Tem algum número mínimo, assim, um limite de tamanho de propriedade, de número de animais que isso possa ser útil? É só para propriedades grandes que eu posso aplicar? Como que funciona isso na prática? É bastante interessante, é uma pergunta bastante recorrente, Kaline. Eu trabalho diretamente com genômica desde 2015, 2014. E essa é uma pergunta que sempre aparece nas palestras, ou seja, nos bate-papos informais. E a resposta é, essa tecnologia, ela é uma tecnologia capaz de democratizar o conhecimento. Então, ela é aplicável em qualquer tamanho de rebanho. Eu costumo dizer que rebanhos grandes ou altamente tecnificados, eles já enxergaram, a maioria deles já enxergou o valor que a tecnologia pode agregar para eles. Mas o pequeno, ele tem menos chances de errar. Então, assim, se eu tenho menos formas, eu tenho que escolher muito melhor as minhas formas e aplicar muito melhor o conceito de melhoramento genético para que eu alcance o mesmo ganho genético, na mesma velocidade do que o grande, porque ele tem mais possibilidades. Então, essa é a frase que eu costumo dizer. E a gente tem, nós temos clientes, temos a satisfação de ter clientes com 10 vacas, com 15 vacas, e clientes com 2 mil vacas no Brasil, dentro do, utilizando hoje o Vision Plus, o Cromossomo Mating e o Sexadulta 4M. E o que a gente tem visto na prática é que a abordagem integrada e a utilização integrada dessas ferramentas, ela entrega, ela é capaz de melhorar qualquer tamanho de rebanho. E é praticamente impossível falar de genotipagem, de testes genômicos, sem pensar em custo, né, Rafael? Mas, quando a gente pensa em valor, em custo-benefício, eu gosto muito da frase que caro é não testar, porque é quando a gente pensa em tempo de preguesa, em tempo de... o tempo que tu pede para descobrir lá no final que aquele animal poderia ter sido melhor aproveitado. É exatamente essa conta, né? Quando me perguntam, mas qual é o custo? Eu falo assim, na verdade, assim, um investimento pode ser um investimento ou simplesmente um custo. Se você não for utilizar a informação genômica para tomar a decisão e para acelerar os seus ganhos, realmente ela é um custo. Mas, se eu levar em consideração hoje com os custos alimentares que a gente tem no país, que basicamente quase dobraram, se a gente for fazer o custo de matéria seca de final de 2019, começo de 2020 para agora, nós temos quase o dobro do custo alimentar de uma bezerra ou uma novilha. Para a gente fazer uma novilha parida com 24 meses, o investimento que eu faço em um teste genômico para ter toda essa informação o quanto antes desse animal, ele não chega a 3% desse custo. E se a gente for falar de genética através do sêmen, sexado, por exemplo, ele é basicamente a mesma coisa, 2, 2,5% do custo de produzir um animal. Então, realmente, caro hoje é não testar, é não ter informação. E nós estamos vendo e assistindo uma valorização bastante grande de animais com aptidão leiteira. A gente tem acompanhado essa valorização que abre uma possibilidade de fazer caixa ou de fazer receita também com venda de animais. E, Rafael, eu posso escolher para a minha propriedade qual característica eu quero melhorar ou é uma tabela igual para todos? Eu posso determinar o que é o fator que eu quero melhorar na minha propriedade? Isso é algo bastante interessante. Existe um chavão clichê que é não existe receita de bolo. Então, por isso é muito importante, por isso a nossa preocupação em capacitar a nossa equipe técnica para acompanhar o projeto desde o começo. E parte desse acompanhamento é sentar com o produtor e explicar quais são as características ou quais são os índices que estão disponíveis e traçar um planejamento no quesito melhoramento genético focado na realidade de cada propriedade. Porque a gente sabe que tem propriedades com gado confinado, por exemplo, em forestall ou compost barn com climatização e tem animais que têm que produzir a pasto e eles têm desafios completamente diferentes. e a construção desses rebanhos tem que ser diferente. Então, assim, é por isso que a gente tem uma equipe técnica e a gente tem investido bastante na formação dessa equipe técnica para que ela auxilie o produtor a escolher essas características de forma bastante ponderada. E na prática eu decido que eu vou começar a testar os meus animais? É muito complicado coletar essa amostra? Como que eu faço o envio? Como que é o passo a passo na forma prática lá na aplicação disso? Bastante simples, né? Entrando em contato com a gente a gente pode colocar o consultor ou o técnico mais próximo em contato com o produtor e a partir daí a coleta de amostras é bastante simples a gente optou por um processo de coleta de amostras bastante seguro. Como tempo realmente é algo importante para a gente na tomada de decisão nós não queremos nós queremos diminuir as chances de erro e por isso a gente adotou a metodologia de coleta de amostras da Alflex chamada TSU que ela coleta um pedacinho de cartilagem de orelha quase insignificante de forma bastante higiênica de forma segura e que vai diretamente para um tubinho para um tubinho estéreo que fornece para a gente o melhor DNA porque na verdade a gente sabe quanto melhor entrar a amostra e todos os processos forem seguidos de forma exemplar ou de forma arrisca melhor vai ser a informação e mais confiável vai ser a informação no final. Então é bastante simples a nossa equipe técnica já está bastante treinada a fazer isso no Brasil inteiro a coletar tanto a amostra quanto algumas informações que são obrigatórias que é a identificação do animal data de nascimento raça e se o animal é fruto de inseminação artificial ou nascimento simples ou transferência de embrião o resto basicamente o teste pode trazer para a gente que é a questão da descoberta de parentesco mas é se você colocar o pai e o avô materno você também tem como confirmar essa informação nada mais complicado do que colocar do que colocar o brinco nas videiras não não e até é uma coisa que a gente tem a gente tem incentivado a entrar dentro do manejo da fazenda né quando a gente vai colocar o brinco a gente faz já incentiva os clientes a fazerem a coleta do material para a genotipagem colocar o brinco na mesma hora porque você já está mexendo com aquela informação e ela fica muito mais segura e unificada né então a chance de perder informação é muito menor para encerrar se a gente precisasse elencar ou um resumo do que tem de diferencial no teste Vision Plus da ST Genetics ah eu acredito que principalmente um processo extremamente confiável né um pacote de soluções flexível e que fornece informações confiáveis desde a coleta de amostra processamento totalmente automatizado robotizado rastreável com informações oficiais validadas pelo CDCD né que são testes oficiais e principalmente no ponto de vista da aplicação desses testes começa pelo Ecofeed que é o nosso índice de seleção para eficiência alimentar né acho que acredito que o mais confiável índice que utiliza informações de consumo residual em matéria seca e a possibilidade da gente integrar o Chromosomal Mating que é um programa de acasalamento de última geração no ponto de vista de utilização de informações genômicas com a ferramenta do Sexado Ultra 4M a gente fala ouve falar muito de transferência de embrião que é uma biotecnologia que é capaz de acelerar bastante os ganhos genéticos né com a multiplicação do topo do topo mas o semi-sexado hoje ele é algo aplicável na rotina da fazenda ele não tira a fazenda da rotina dela né então o próprio produtor consegue aplicar ele de uma forma simples prática e garantir que as melhores fêmeas deixem fêmeas mas o que coroa todo o processo de melhoramento genético a aplicação da genômica acasalamento genômico escolha de machos e fêmeas utilização das melhores fêmeas com os melhores touros é o nascimento de uma fêmea então é por isso que a gente acredita que esse nosso conceito de abordagem integrada ele é capaz de entregar na prática o melhoramento genético dentro dos rebanhos dos nossos clientes muito bom muito obrigada Rafael pela participação muito obrigada a todos e estamos à disposição para quaisquer dúvidas ou interesse que tenha surgido durante o nosso webinar muito obrigado muito obrigado pela oportunidade e realmente essa é a nossa cruzada essa é a nossa missão trabalhar para que os rebanhos dos nossos clientes sejam cada vez mais lucrativos cada vez mais sustentáveis do ponto de vista de sustentabilidade lucrativa com a utilização de um pacote realmente revolucionário de ferramentas produtos e serviços